As escavações arqueológicas da Israel Antiquities Authority em proximidade do Muro das Lamentações de Jerusalém trouxeram à luz algumas salas subterrâneas escondidas debaixo de um pavimento. São vestígios de diferentes épocas históricas, a mais antiga das quais remontaria ao primeiro século depois de Cristo. A primeira coisa que vemos aqui é um grande edifício público bizantino construído cerca de 1400 anos atrás e enfeitado com grandes arcos, colunas e um pavimento de mosaico. No entanto, uma pergunta ficou sem resposta. Será que essa estrutura pode constituir os vestígios de uma igreja bizantina? Esse sítio também inclui evidências islâmicas. No período Abássida, cerca de mil anos atrás, esse edifício foi arrumado e o pavimento de uma das duas salas foi enfeitado com mosaicos que mostram sinais abássidas, entrelaçados com pedaços de mármore e granito. Esse mosaico é considerado uma das obras-primas da arte islâmica antiga. Uma das surpresas mais importantes do sítio foi a descoberta de um complexo sistema subterrâneo escavado na roça. Aqui encontramos três salas unidas por escadas, inteiramente entalhadas na roça, com nichos realizados no muro onde se colocavam lâmpadas de óleo. Encontramos algumas dessas lâmpadas de óleo junto com utensílios de cozinha. O arqueólogo Barak estima que a construção deste complexo remontaria aproximadamente ao ano 50 d.C., na véspera do assédio de Jerusalém por parte das legiões romanas e da destruição do templo. Quando, na última fase da guerra de 70 entre judeus e romanos, as legiões romanas penetraram nos muros, entraram na cidade e destruíram o templo, as pessoas provavelmente utilizaram como esconderijo esse lugar que se encontrava debaixo do solo. Os arqueólogos também encontraram fendas no muro da entrada para a dobradiça e a corrente da porta. Algumas dessas fendas também poderiam ter sido usadas para custodiar objetos de valor nessas salas. As escavações seguem em andamento, e quem sabe, os segredos mais importantes desse sítio arqueológico bem pertinho do muro das lamentações ainda precisem ser desvendados.